Sejam muito bem-vindos a mais uma Experiência LM. Hoje nós estamos aqui numa vista sensacional em Vitorinha para receber os nossos alunos para finalização do Despertar da Abundância. Eu sou a Lara Martinelli, planejadora financeira e se você chegou por aqui agora, fica, porque nesse canal a gente fala muito mais do que só sobre finanças, é sobre vida abundante. Let's, bora acompanhar um dia abundante? Vamos! A gente viveu uma transformação nesses 21 dias e a gente não pode deixar isso para depois. A gente não tem tempo mais a perder. A gente tem que colocar o nosso foco nas coisas que elas são realmente importantes e só assim a gente vai viver a vida abundante. A Jaque é a parte, gente boa, das sócias. Então a surpresa, sei que muitos de vocês já sabem, que todo mundo agora vai meter dança. E a gente convidou a professora de metidência maravilhosa de Jaqueline Martinez. Você vai tirar o rebolete dessa galera? Com certeza. Quero bagunça, hein? Quero saber se essa galera está treinando mesmo ou é mentira. Então vamos para a parte das entrevistas. Vou pegar um homem aqui, que tem poucos. E aí, treinou ou não treinou? Treinei, treinei. Treinou fofo ou não treinou? Nada disso, só pegadaço. Mari, confirma? Confirma, tá confirmado. Treinou pesado. Vamos sair mais na entrevista. Quero saber, e aí o treinão? Vamos lá. Maravilhoso. Treinou fofo ou não? Não. Nunca. Ninguém está treinando fofo aqui. Quem treina fofo? Quem sai de casa para treinar fofo? É isso aí. Sábado, às 7 horas da manhã é impossível. Treina direita. Treina direita. Você vai treinar para comer? Vou. Muito. Só pode quem dançar. E agora? Quem vai para o fit dance? Então bora que agora, depois do treinão, tem fit dance. Bora, 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 bora. Bora agora, ó. Mari, quero saber, treinou ou não treinou? Fecha a câmera aqui, ó. Igual a LM, não tem, gente. Tá vendo? Por real, treinão. É porque agora já passou uns minutinhos, mas assim, acabada. A camisa foi com Deus. Foi com Deus total, deitado na areia, fazendo burro, fazendo tudo. Surreal. Top demais. Tá vendo, né? Então, vem para o treinão também. E a gente ganhou uma drenagem linfática. Muito obrigada. Obrigada. Eu vou ficar para mim. Dara! Segura e desmarcou. Gente, ela desmarcou. Ela não está no aniversário do marido dela. Ela merece uma drenagem linfática. Eu vou dar um sorteio aqui da LM. Jaqueline, amou? Uma vaga no pacotão de todos os despertares do ano que a gente vai fazer. Vamos lá, Jaqueline. Fala o número, Jaqueline. Aquele no meu número mesmo. Aquele número. Ó, quem já foi, não vale. Então, não reflete. Não, olha só. Um. Ah, não. Ah, não. Laura Ribeiro. Tem presente para todo mundo, gente. Vem, Luína. Distribui. Se você pudesse resumir e despertar em uma palavra, qual seria? Sonho. Magnífico. Foi muito bom. Maravilhosa. Foi. Confiança. Transformação. A gente brinda, rica. Alta astral. Alta astral. Abundante. Maravilhoso. Vira abundante!